Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Diá, eu sou artesã, hoje eu vou dar sequência neste lindo vaso cachepô que nós fizemos num outro vídeo e eu não terminei, não fiz a decoração. Eu fiz o vaso, mas não fiz a decoração. Então hoje, vamos fazer a decoração dele, né? Eu não fiz antes porque ia ficar muito extenso o vídeo e a decoração eu acho que é bem mais demorada. Então bora lá? Amigo, vem! Vamos lá fazer a decoração. Bom, gente, então continuando aqui, ó, a decoração, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz esses moldes aqui, ó, de coração, este de coração, este daqui de pedra eu já mostrei, né? Tem um vídeo aí ensinando a fazer, que no caso seria pedras. E aqui, este daqui, também é um coração. E nós vamos usar pra fazer a decoração do vasinho este molde aqui, tá bom? Então, esses ficam aqui de lado, este vem pra cá. Então eu vou fazer assim, olha, aqui em cima. Desse jeito. E eu vou pegar aqui a massa corrida. Aqui a massa corrida. É uma massa velhinha, eu sempre falo a mesma coisa, né? Mas é uma massa bem velhinha que eu tenho, ainda tá funcionando. Eu vou aqui, ó, colocar bem certinho, pra caber todos os corações aqui dentro. Ó, tá bem certinho. E bora lá, né? Aqui a massa também já tá acabando, gente. Já vou ter que comprar outra. Ó, olha só que fácil que é. Você fica com uma faquinha, ou uma espátula, ou o que você tiver aí na sua casa. Você espalha aqui, ó. A massa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai colocar aqui, ajeitar direitinho e taca ali massa. Deixa eu pegar assim porque a massa já tá acabando, então tá difícil de tirar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora deixa secar, né gente? Porque não dá pra virar assim, senão vai amassar. Então, agora eu deixo secar esses dois e depois eu faço mais dois aqui desse lado, tá bom? Então, até daqui a pouco. Olha só, já secou um pouco. Eu deixei uma hora no sol. Uma hora não é muito, mas o sol aqui tá bem quente hoje. Então, vai dar pra continuar pra fazer esses dois lados aqui, tá bom gente? ó, que faltou. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu fiz uma papietagem aqui em cima e aqui no fundo, pra tampar. Se eu não falei isso no início, eu tô falando agora, tá bom? Então, porque quando a gente fez, eu não tinha feito, mas aí depois eu fiz. Quer dizer, fiz hoje, né, no caso. Agora vamos continuar aqui. Olha. Só vou colocar aqui um suporte pra não amassar aqui os coraçõezinhos embaixo, né? E pôr assim, ó, pra mostrar bem pra vocês como que eu vou fazer. Pronto, agora é só passar a massa aqui. Essa massa aqui, gente, que eu tenho, que eu falei que eu tenho, que ela é bem velhinha, já faz um tempão que eu tenho, é massa acrílica. Acho que no começo eu falei massa corrida, né? Mas é acrílica, tá bom? Também, eu acho que não tem diferença de uma pra outra. Pra mim é tudo igual. Acho que a única diferença delas é que uma é mais cara. Pra mim, né? Diferença pra mim. É que uma é bem mais cara e a outra é mais barata. Mas... Pro meu trabalho, tanto faz, tá, gente? Massa acrílica ou massa corrida. Se você for comprar, compra corrida, que é bem mais barato, né? Essa daqui eu acho que é externa, né? Pro lado externo da casa acrílica. Se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando bobagem, me corrija aí. Quem souber. Pronto, gente. Olha só que gracinha que vai ficar. O mais legal, depois de tudo, é decorar, né? Fazer essa decoração. Olha isso. Olha que bacana. Dá uma abaixadinha aqui. Porque ficou meio salpicado pra cima, né? Ó. Ó. Ó, não estragou não, gente. Ó, porque já tá... Já tá praticamente seco. Agora, vamos fazer do lado de cá, tá bom? Deixa só eu colocar aqui um... Uma coisinha pra não... Amassar. E... Continuando aqui. Tá gostando, gente? Se estiver gostando, deixa o gostei aí. Por favor. Porque tá ficando bem bonito, hein, gente? Esse vado aqui de papelão. Decorado com massa acrílica. Aqui, utilizando o molde. Molde que eu já ensinei no canal. Ah, gente, é muito gostoso fazer isso. Eu acho que a parte mais legal é a parte da decoração, né? O que que você acha? Que sim ou que não? Diz aí pra mim. Você gosta de fazer artesanato também? Já fez? Diz aí se você também faz. Ou você só gosta de olhar. Comente aí, por favor, pra eu ficar sabendo, te conhecendo. Conhecendo os seus gostos, conhecendo o seu jeito. Vocês já me conhecem, né? Então eu quero conhecer vocês também. Diz aí se você faz. Ou se você gosta de olhar. Pronto, olha. Agora é só tirar. Olha que lindinho que ficou. Agora eu vou abaixar a bola. Abaixar aqui as pontinhas, ó. Que ficaram levantadas. Ficou bem bonitinho, né, gente? Isso aqui é só o começo. Tem muito chão pela frente aqui ainda. Tem muita decoração pra fazer. Mas só assim já ficou bem bonitinho, né? Ou não? O que que você achou? Eu achei que ficou bem bonitinho. Bom, agora é só deixar secar essa etapa aqui pra gente voltar pra próxima, tá bom? Então até daqui a pouco. Olha só, já secou. Tá bem sequinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma lixada, né? Peguei uma lixa bem fininha. Essa lixa aqui é 220, mas pode ser 120. Sendo fina, tá bom, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma lisada só. Não vou lixar, sabe? Pra deixar tudo certinho. Nossa, eu vou dar uma lixadinha em cima. Só pra tirar um pouquinho das crostas. Deixar um pouquinho mais lisa. Então é isso que eu vou fazer agora, tá bom? É isso que eu vou fazer agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto